Eu vou te mostrar agora um caso de duas cachorrinhas que foram atropeladas por um carro em Silvianópolis, no sul de Minas. Esse caso foi no sábado, mas as imagens do circuito de segurança só foram liberadas agora. O motorista do carro passa pela rua e atropela uma das cachorrinhas e na sequência vai atropelar as duas. Elas correm assustadas e o motorista não para para prestar socorro. A dona dos animais só percebeu o que teria acontecido na segunda de manhã, quando percebeu um comportamento estranho dos animais. Depois de ser alertada por uma vizinha do que poderia ter acontecido, foram olhar as imagens da câmera de segurança e viram que as duas cachorras, uma chamada Lua e a outra Mila, foram atropeladas. Vamos ver todos os detalhes na reportagem. Balança aí! No canto do vídeo é possível ver uma das cachorras, a Lua, deitada no passeio. A outra, chamada de Mila, passa correndo pela rua. Em seguida, a Lua se levanta e corre. É nesse momento que a cachorra é atropelada. O motorista do carro não para e segue adiante. A cachorra se levanta e corre assustada. Nesse outro ângulo, é possível ver que a Mila foi atropelada primeiro pelo mesmo carro. O caso aconteceu no sábado, na cidade de Silvianópolis, no sul de Minas. Mas as imagens só foram liberadas agora. Veja mais detalhes. As duas cadelas são atropeladas. Segundo o boletim de ocorrências, a dona das cachorras teria percebido um comportamento estranho dos animais na segunda pela manhã. A impressão que ela teve é que os cães estavam acuados e sentindo dor. Foi aí que ela lembrou que uma vizinha havia dito que, dias antes, teria escutado um barulho estranho na rua, como se um carro tivesse batido em algo. Na segunda-feira, logo pela manhã, as duas cachorras, a Lua e a Mila, estavam tristes e doloridas. Estavam moadinhas ali no canto, não estavam querendo brincar. Mas, enfim, como a Lua tem a guarda compartilhada com a vizinha, com a Keila, no final da tarde ela percebeu que ela estava mais triste ainda. E resolveu puxar na câmera o que havia acontecido. Porque no sábado, entre as 16h30 e as 17h, ela ouviu um barulho. Mas ela saiu aqui fora e não viu as cachorras aqui, porque elas estavam aqui de frente com a nossa casa. As duas resolveram checar nas câmeras de segurança e descobriram o motivo do comportamento diferente da Lua e da Mila. Ainda de acordo com o BO, a dona das cadelas conhece o suspeito e afirmou que ele teria jogado o carro em cima dos animais de propósito. Não gostar de cachorro, não gostar de animal, cada um tem seu gosto e a gente respeita. Mas fazer uma maldade, porque foi maldade, ele não desviou do cachorro, ele foi para cima dos cachorros, na verdade aqui das cachorras, no caso a Lua e a Mila. E assim, é uma cena triste ver tudo isso acontecendo e a gente ficar quieta. Porque moramos numa cidade muito pequena, é uma cidade que todo mundo conhece, todo mundo. E assim, é inaceitável. Apesar do atropelamento, as cachorras tiveram ferimentos leves, foram atendidas em uma clínica veterinária, já voltaram para casa e passam bem. Mas, graças a Deus, as cachorras estão super bem, apenas a Lua que está sendo medicada, que ela passou pelo veterinário, receitou uns remédios para tirar a dor, porque a noite ela estava bem dolorida, apenas com a patinha machucada. Mas, graças a Deus, elas estão bem. E eu espero, com esse fato, que sirva de exemplo para ninguém fazer o que está acontecendo. Porque hoje, os maus tratos dos animais estão sobressaindo e isso não pode ter continuidade. Em nota, a polícia informou que investiga o caso e o suspeito, que ainda não foi encontrado, pode responder por maus tratos.